Bom pessoal, tudo bem? Bom pessoal, eu estou com um C3 aqui, 2008, creio que vários carros vão acontecer o mesmo problema se for isso. Esse carro ele não funciona a buzina com ele ligado. Ligado ele não funciona, com o carro desligado ele buzina. Não é problema na buzina em questão, entendeu? Só que desligado ele não funciona. Não, ele desligado ele funciona a buzina e ligado ele não funciona. Eu vou passar para vocês o que acontece. Aqui no C3, não consigo mostrar. Aqui ele é assim, você vai tirar essa peça aqui da buzina aqui para fora e vai ter os fios aqui ligados. aqui. E tem um que é um preto que está logo abaixo aqui, esse preto aqui, que é ligado embaixo, que é do C3. Ele é um terra. Provavelmente ele está sem aterramento, por isso que acontece esse problema. Desligado ele buzina e quando está ligado, não buzina. Eu fizemos uma gamberra até aqui, coloquei até um fio azul ligando nesse ferro aqui do carro aqui, está vendo? Embaixo ali, mesmo assim ele funcionou um pouco, mas deu esse problema. Daí ligamos aqui nesse cinza aqui, está vendo? Aqui é o do Citroën, esse cinza aqui é um preto, né? Um cinza preto, ele desce embaixo, que é o aterramento. Daí eu descasquei ele aqui e liguei aqui na... Vou fazer um teste, puxei esse fio aqui e liguei aqui no negócio do carro aqui, da porta aqui, no ferro da porta. Sempre um parafuso do carro, né? Vou fazer tipo um aterramento. Agora sim, pessoal, mesmo ligando a chave do carro, que antes não... Dando partido no carro aqui, agora ele está buzinando. Vou encostar aqui na buzina aqui. Não sei se consigo mostrar aqui. Agora sim, ele está buzinando. Antes não acontecia isso, só quando eu desligava o carro. Então, pessoal, faça um aterramento mais aí, melhor aí no seu carro aí, que um fio mais grosso, puxa aqui um fio que liga num parafuso embaixo aqui do carro, num aterramento bem mais melhor aí, que ele vai funcionar a buzina. Ok? Valeu, abraço e compartilhe, deixa o like.